Vai trocar a posição porque a 9 te cai bem e é bola na rede, não tem outra, Ederson. Graças a Deus, é fruto de muito trabalho, estou trabalhando muito forte, para quando eu venho ter a oportunidade não venho errar. E estou muito feliz hoje, principalmente pela vitória da minha equipe, pelo esforço que a minha equipe teve hoje. Tenho que dar parabéns ao Thiago, pelo trabalho que fez, pela equipe que colocou em campo, dar parabéns ao Caio, que fez uma grande defesa quase no último momento do jogo. A equipe de parabéns, agora já passou a forir um pouco, vamos descansar, que sábado tem mais um jogo importante. Eu pedi para o Thiago falar a respeito de você, e me chamou a atenção porque ele disse assim, o Ederson sabe que ele perdeu algumas oportunidades, e o primeiro passo para o cara corrigir é ele saber onde ele está errando. Como é que foi esse período aí para você? Olha, como eu costumo falar, a pressão já vem de casa, né? Terminou o jogo passado, sábado, minha filha mais nova, dois anos, já veio perguntar, papai, fez gol? A gente fica chateado por dizer que não, mas eu sei do meu potencial, eu sei da minha característica que é finalização, eu trabalho bastante finalização nos treinamentos, após o treinamento eu fico sozinho chutando às vezes, no aquecimento todo mundo vem saindo, eu fico o único a chutar por último sou eu lá, porque eu tenho que estar sempre melhorando, é uma responsabilidade muito grande em estar servindo o Atlético ali na frente, eu procuro sempre fazer os gols para ajudar a minha equipe a sair com as vitórias. Eu estou muito feliz por fazer os dois gols hoje, mas também sei que tenho que melhorar cada dia mais, tenho que melhorar nas finalizações, que eu não posso errar algumas oportunidades que errei nos jogos passados. Ederson, são dois gols aí, quem sabe podem garantir a tua renovação de contrato aí no Atlético? Espero que sim, se for da vontade do presidente, primeiramente se for da vontade de Deus eu ficar aqui, eu ficarei porque é o lugar onde eu me sinto bem, é a cidade onde eu gosto, minha família já está bem adaptada, minhas filhas também, se o Atlético optar por renovar comigo, eu sei que é um pouco complicado até por causa do meu salário, que eu tenho uma parte do Japão, uma parte do Atlético, mas como eu falo para a minha esposa, para me ser feliz eu não preciso de muito, então se o Atlético conversar comigo, a gente sentar e entrar em uma corda, eu ficarei muito feliz, mas se não também eu vou procurar trabalhar em outro lugar, onde Deus abrir as portas para mim. Importante para você que você faz os gols, é um dos artilheiros do Atlético e também da competição, quão importante é para o grupo conseguir engatar essa segunda vitória com sequência, somar seis pontos e já encaminhar uma possível classificação para frente? É o nosso objetivo, o jogo contra o Rio Branco serviu muito de aprendizado para nós, refletimos bastante onde tínhamos errado e estamos em busca da classificação o mais rápido possível, porque a gente não pode errar novamente e tenho certeza que não vamos errar, porque o nosso grupo está muito preparado, o nosso grupo está se preparando cada dia mais, todo mundo comemorou a vitória ali agora, mas agora já está pensando no Rio Branco, que é um jogo muito difícil também e nós estamos preparados, a nossa equipe está bem preparada, todo mundo, os meninos que desceram também ajudaram bastante a gente, o Marcinho, o Matheus, vem ajudando nós totalmente nos treinamentos, no trabalho, e nós estamos procurando trabalhar cada vez mais, escutando o Thiago, o Thiago vem explicando para nós na semana como o adversário joga, a gente procura se adaptar o mais rápido possível e colocar em campo. O Ederson, jogar em casa tem sido mais difícil? Bate uma ansiedade? Está com o torcedor ao lado, ali o torcedor é um pouco impaciente? Isso torna às vezes jogar um pouco mais difícil de jogar em casa? Olha, apesar de a gente estar impondo um ritmo muito grande dentro de casa, a gente vem perdendo muitas chances mesmo, eu acho que, acredito que sim, porque eu acho que nós estamos querendo decidir o mais rápido, e acaba atrapalhando, estamos querendo chutar de qualquer jeito, às vezes a gente deixa de tocar para o companheiro do lado para querer finalizar, a gente chega finalizando de qualquer jeito, eu acho que nós temos que melhorar isso, independente se estamos jogando em casa ou fora, nós temos que estar tranquilos na hora da finalização para não errar esses tantos de gols que a gente está errando em casa. Ederson, eu lembro que você falava para mim lá na cidade de Cascavel que não existe o atlético do Diniz, o atlético do Thiago Nunes, é um atlético, é um todo, inclusive o Diniz estava aqui hoje, né, observando o jogo, realmente é isso, é demonstrar dentro de campo que todo mundo está preparado para qualquer tipo de situação entre esses dois elencos? Com certeza, essa semana mesmo, se eu não me engano, acho que segunda, não, semana passada o Diniz fez uma reunião com nós, com todos lá na sala, falou que também que estava olhando todos, que até porque o Renan estava jogando com nós até ontem, hoje já estava treinando com ele, o Marcinho estava lá trabalhando no principal e hoje já está jogando com a gente, então todos têm trabalhado forte para quando tiver oportunidade aproveitar, e se o professor Diniz precisar de um de nós aqui, nós estamos preparados para ajudar ele lá em cima também. E aí